Começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo bravo pra vocês. Hoje vamos mostrar como você pode limpar seu tênis depois de um festival. Tô aqui com o meu Jordan High Fragment do Travis Scott. E olha só, acabado aqui, bem sujo. Isso aqui foi um texto do Rock in Rio, teve vídeo do Rock in Rio também. Vou mostrar hoje nesse vídeo como você pode limpar seu tênis depois de ir pro festival. Mas eu coloquei três materiais pra isso aqui, pra você poder ver como limpa os três, tá? Temos aqui um de tecido, de tela, que é um limbalance. Temos aqui um de camurça e couro. E temos aqui todo de couro. O de couro é mais fácil, então se você tiver um tênis de couro em casa, opte por ir com ele pra um festival. Do que um de camurça, por exemplo. De camurça, você vai precisar de uma borracha especial pra poder limpar ele. Com o de couro, né, eu uso aqui essas escovas. Porém, se você não tem escova, você pode improvisar. Que é usar uma esponja ou essa escova aqui de tanque, que você pode comprar em qualquer mercado. Então, é fácil de improvisar. Mas agora, ou de camurça, você vai precisar de borracha especial, uma escova especial pra poder restaurar a camurça e limpar ao direito. Você pode até muito bem usar, né, uma esponja aqui, molhando pra limpar aqui a sujeira, pra improvisar. Mas pra realmente revitalizar e ela ficar azul, bem azul de novo, você vai precisar da borracha. Enfim, é isso. Vamos começar agora. Primeiro passo, o nível de cadastro. A gente pode aqui pegar o de cadastro e deixar de molho num potinho, num copo, se você quiser, tá? Aqui tá um cadastro do New Balance e um do Travis aqui. Então, você vai literalmente molhar aqui, tacar um detergente, que é o detergente. E você pode colocar na maca de lavar também, onde você quiser. Tá no cadastro, não tem regra pro cadastro. Enfim, vamos começar a mágica agora. Eu gosto de começar com a sola primeiro, tá? A melhor coisa é começar com a sola. Primeira coisa, pegar um garfo aqui pra tirar as pedrinhas e as sujeiras que estão realmente muito presas, né? Aqui, ó, pedrinha pra cá. Pegar com a escova dura, tá? Pode ser essa dura aqui ou essa aqui, tá? De tanque. Agora na midsole, né? Você pode usar a esponja, pode usar o que você quiser. Eu gosto de usar a parte dura mesmo, não ligo de esfregar a midsole. Eu vou fazer o mesmo, tá? Vou enxaguar aqui, ó. Tirar a sujeira daquilo da sola. Já vou começar a usar aqui na midsole também. A midsole acabada. Essa parte da frente aqui é um pouco chata, tá? Porque não tem muito ângulo. É fácil falar um pouco mais detalhada. Ó. E agora, a parte que eu mais gosto. Pode enxaguar a sujeira. Olha a diferença, rapaz. Já midsole limpa, ó. Ó. Uma midsole limpa da outra cara. O sol também não tá 100% ainda, só pra tirar o grosso mesmo. Vamos começar a tirar o grosso e depois vamos dar uns detalhes. Voltou a ser azul de novo. A parte de cima agora, vamos usar aqui a escova um pouco mais macia. Ou então a bucha, tá? A bucha até um pouco menos agressiva. Mas aí você pode usar qualquer um dos dois. Mesma coisa. Sabão em cima. Um pouco de água. Tem que ficar seco. Que é a sujeira que pode arranhar o couro. Então tem que tá molhado. E passa devagar primeiro. Aí você vai molhar. Você vai molhar, ó. Tá vendo? Então você passa assim. Agora você começa a esfregar. Limpa a escova que tá cheio de sujeira. E passa de novo com água, só. Você pode repetir no processo várias vezes, né? Até limpar tudo. Com a esponja você vai enxaguando, né? Você pode usar a esponja pra enxaguar. Ou você pode molhar o tênis. Eu não gosto de molhar o tênis, às vezes. Mas num caso como esse que não foi tão, tão sujo assim, ó. Aí, ó. Já podia terminar, mas... A gente vai dar um capricho a mais, tá? A língua de nylon é um pouco mais complicada, né? Porque ela não seca rápido como couro. Então só tem que limpar... A língua de nylon é chata, cara. Ela vai demorar a secar. Mas eu vou gostar como limpa. Pra pegar a esponja ou se não, a escova, né? Vai fazer o mesmo processo. Tá bom? O sabão. A língua de nylon suja bastante. Não parece mais suja. E é bom dar uma limpeza nela. Lembrando que não é bom ensabuar muito. Porque vai ficar muito sabão pra enxaguar depois. É muito ruim. Porém, aqui eu ensaboei mesmo. É de boa, porque eu sei fazer. Mas vai ser um pouco mais chato, tá? Então não passe muito sabão. Se ficar muito ensaboada como ficou agora, eu gosto de usar uma outra tática, né? Eu gosto de fazer isso. Pra poder realmente enxaguar ela. Nossa, eu pego aqui e realmente molho a língua inteira, ó. Vou apertar. Não tem problema nenhum fazer isso. Contanto que você seque direito, tá? Eu também gosto. Pra quem não quiser molhar o tênis por dentro, não correr esse risco. Põe um pano seco dentro da ToeBots. Tá bom? Pão no seco dentro da ToeBots. E você vai lavar a língua assim agora. Apertando ela pra enxaguar. Pronto. Você pode ver que não tem mais nenhum sabão nela. A língua tá totalmente limpa. Tem que secar agora. Porém, tá limpinha. Agora que o tênis tá assim, a gente vai pros toques finais, tá bom? Toque final que é toque final. A gente vai realmente dar uma limpeza pesada nessa sola aqui. Pra ela ficar realmente nova. Eu tenho as sujeiras encrostadas dentro dos buraquinhos aqui da sola. E a midsole também. Pra ela ficar um pouco mais detalhada. Eu gosto de fazer, né? Vou fazer agora pra vocês verem. Isso aqui, cara, é o melhor acabamento de midsole de todos. Você precisa usar a parte áspera da bucha, tá bom? Você vai literalmente passar detergente neutro. E vai esfregar. Isso aqui tira qualquer mancha de midsole. Qualquer mancha. Isso aqui é o segredo. Lembrando que é só na midsole, tá? Só nessa parte. Pra tirar qualquer mancha que tá na sua midsole. Isso aqui vai tirar tudo. Não tem uma que fique. Sempre tem essas manchinhas aqui, ó. Que arranhou, que bateu em algum lugar. Isso aqui é a única coisa que tira, ó. Sumiu, tá vendo? Então não importa se arranhar a midsole, a esponja. Ela dá um toque final e ela tira tudo. Toque final. Resultado final, rapaziada. Olha só como o meu tênis tá novo. Olha só isso aqui. Parece que tá zero, hein? Vamos comparar. Quer comprar tênis original pagando o preço dos Estados Unidos, estando no Brasil? Olha isso aqui, ó. Todos vão estar no site. Você pode entrar no site aí agora, garantir o seu sneaker. Parcelando em 12 vezes, parcelando em 10 vezes. Várias pessoas comprando com a gente já. Várias pessoas felizes com seus sneakers. Garanta o seu já, cara. Um tênis que passa uma verificação totalmente rígida. Por mim, por ele, outras pessoas também. Antes de chegar até você. Você tá comprando um tênis original e com uma entrega rápida também. Puxa assim um lá pro outro. Olha isso. Parte traseira. Sola. Olha também a midsole. Temos aqui agora o New Balance, tá? Ele é um material um pouco diferente. A gente tem aqui parte de couro. Uma parte clássica, eu acho. Borracha. E tecido, né? Não é muito diferente. Processo é o mesmo. De corra macia. Molhar. Sabão. Vou te dar uma molhadinha antes, como eu falei. Tá sugerindo arranhar. Vamos dar uma molhadinha bem de leste, tá? Lembrando, olha. Tem gente nico, tá? Qualquer sabão de louça aí, qualquer coisa. Como vai sair agora? Olha. A língua já vai junto. Agora vamos fazer a midsole de uma vez. Já sabe, a detergente. Você pode ver que tá muito limpo, né? Muito mais limpo que no começo. Porém, ainda tem aqui umas manchas, tá vendo? Essas partes aqui de tela manchas. Infelizmente, essa parte de tecido. Porque essa tela mancha é muito. Então, o que você tem que fazer, mano? Tem que pegar aí um Vanish em casa. Alguma coisa que tire a mancha. Eu uso isso aqui. Lá dos Estados Unidos, tá? Que é um OxyClean. Ele é um Stain Remover, né? Que significa removedor de mancha. Você vai aplicar no tênis, tá vendo? Isso aqui é em display. Muito bom. Pode aplicar na área direta. Aqui é o Tate também. Tá vendo? Aplica um pouquinho. E é isso. Vou deixar um pouco de molho aqui. Um tempo. Dois minutos de molho. E a gente volta pra ele. Pra poder esfregar. Ficou de molho. Agora vamos esfregar. O tecido, né? Acaba que suja e mancha com o tempo. Com o tênis de tecido. Isso em qualquer tênis. De ordem, etc. Só que acontece, né? Isso aqui você... É difícil você fazer uma lavagem seco. Isso aqui, né? Então eu gosto de molhar mesmo. Pra poder limpar. Isso aqui ao longo do tempo. Se você não cuidar. Ficando preto, 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 preto. Até que chega um ponto que você não consegue mais limpar. A mancha fica aqui e já era. Entendeu? Então eu dei uma limpezinha aqui. Uma lavagem. Molhei mesmo. O que eu gosto de fazer agora é apertar. Pra sair toda a água. Depois você pode deixar o tênis secando. Lembrando, tá? Nunca dei secando no sol, mano. Nunca. Dei secando no ambiente aí. Espero um dia e dois pra secar. Mas olha só o resultado, ó. Até que tá novo. De novo. Vamos agora pra comparação. Olha aí. O universo de o duobo lá com mais embaixo, né? Por ser de camurça. Porém que eu faço nele, né? É meio que uma lavagem a seco com a borracha que molhou. Excelente. Uma lavagem a seco com a borracha, né? Uma borracha específica pra isso. Então eu vou pegar aqui. E a borracha em si já vai tirar as sujeiras, né? Você pode ver que isso aqui, ó. Essa sujeira aqui. Pode ver que a camurça já tá bem mais limpa. Entendeu? Renovada. Porém agora chega a partir de limpar, né? Tem que pegar ele e limpar também. Mas primeiro você tem que começar fazendo isso. Com a borracha aí. Tirar tudo. Esse tênis aqui não é muito bom molhar a camurça, mas não tem jeito. Não tem como você limpar ele sem molhar. É impossível, ó. Sempre vai molhar a beira. A não ser que você pegue uma fita isolante e você vai isolando, né? Como eu faço muito com o Black Clover, tênis assim. Porém aqui eu tô sem fita, entendeu? E eu também vou molhar a camurça porque ela tá suja já. Eu vou revitalizar ela molhando, entendeu? Eu vou realmente enxaguar ela. Então, no meu caso, não tem problema. Mas é um tênis chato de limpar, mano. Pessoas que não entendem, não sabem como fazer, vão acabar fazendo besteira. Então, também cuidado. Rapaziada, acabamos aqui o University Blue. Ó, podem ver como tá limpo. E tive que molhar ele pra realmente limpar a camurça. Infelizmente, é um tênis que não pode acabar agora. Não tem como terminar ele agora. A gente espera secar tudo 100% pra você passar a borracha de novo, né? Porque quando você molha a camurça, a camurça realmente perde a cor e ela endurece, né? Fica duro. Então, você tem que passar a borracha pra revitalizar ela, voltar a cor original. E só pode fazer esse processo com um tênis seco. Tênis molhado, você não pode fazer. Não vai estragar a camurça. Não fica igual. Então, tem que esperar secar 100%. Mas você pode ver que o tênis, ó, já tá limpo de novo. Pode até parecer que não tá muito sujo, né? Não, mas olha só. Sujeira aqui. As marcas. Na própria camurça, ó. Isso tudo vai embora. Só agradecer a minha pelo convite. Quer ver mais vídeos? Mudei. A ideia, a gente vai chegar. Tô bomzão. Acho que duro de teus vídeos, ó. Ah, pô. Eu tenho um daily também. Ah, com os tênis. Deu? Levantar o tênis, a ideia. Pega os tênis aí pro invés. É, ó. Tem que pensar, tipo, sei lá, numas quatro, por invés, cinco. Que aí levantam. É, aposta lá, tem que estar bem. Só pra ir com sacola. Estirem no momento e o porquê. Rapaziada, vamos ter um vídeo agora para o canal do João Santos Snickers, por enquanto. Saque lá o canal dele. Por enquanto, né? Daqui a pouco vai mudar. Mudar. Baking offzão aqui. Tamo com vários tênis aqui. Tô de lado, mano, pra fazer esse vídeo aqui. É a hora. Ó, capuzão aqui. Linda, hein? Não tenho nenhum, mano. Quero comprar pra mim depois. Obrigada. Trocar o tênis que falta pra completar a sua coleção. Pode ser horas de trabalho, irmão. Pode ser horas de trabalho. Hoje eu tô com o Felipe Reis. Salve, galera. Eu vou ter esse estilo barbarizado mais no que eu gosto. Alguém salve aí, ó. Agradecer o Reis aí. Hoje em dia foi produtivo. Porra, foi coisa boa. Deu pra produzir os contatos até o final. Deu uma risada, uma risada. Porra, aí. E vai sair vídeo maneiro, pô. Vai sair no canal dele, ó. Vai sair vídeo maneiro. Presta atenção aí. E desse aqui que passou a vergonha. Só pra trazer o treinamento. Rapaziada, todos os tênis de treinamento agora. Vou mostrar já já o resultado final dos três. Porém, agora o University Blue tá lavado, tá seco também. No tênis de camurça, tem que lavar com cuidado. É ruim lavar. E depois de que lava, tem que esperar secar aí uns dois dias, mano. E depois disso, tem outro detalhe ainda. Tem que pegar aqui, ó. Nossa querida escova de camurça. Feita pra camurça. Essa borracha de camurça. Pra poder revitalizar, né. Então, aqui vou dar uma agitada na camurça. Porque ela tá bem seca, ó. Bem enrugada. Você pode ver que a camurça daqui tá bem diferente da daqui. Tá bem mais escura. Mas pra tudo ficar num tom igual, sabe. O que que eu vou fazer aqui? Dar uma agitadinha. Pra ela tá seca, bem dura. Deixa eu pegar agora aqui a nossa querida borracha, mano. E vamos começar a mágica. Olha o que a camurça tá fazendo aqui agora. Olha só, rapaziada. Ó. Fazer desenho com a camurça com o dedo, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? A camurça mudou. Totalmente. Olha só. Vou fazer o desenho aqui, vocês tão vendo. Ó. Desenho aqui do meu dedo. Cara, a camurça agora tá literalmente nova. Restaurada. O tênis tá novo. Se acontecer isso aqui, ó. Do tênis ter isso aqui. É muito difícil fazer um preenchimento, tá. Ainda mais em camurça. Tênis aqui já tava assim antes. Mas eu quero dizer, é. Se realmente em camurça acontecer isso aqui. Rasgar. Cara, já era. Esquece. Então toma muito cuidado. Eu não recomendo levar de camurça pra realmente. Pra festival. O melhor tênis pro festival aqui no geral, né. Não estragar. É esse aqui. E que ficou limpo, limpo, limpo. Olha só. Sem mancha nenhuma. Vocês viram aí o... Como foi o anterior dele. Cara, o tênis tava literalmente acabado. Sujo. Olha como é que tá ele aqui agora. Parece que tá novo. Parece que havia de pegar da loja agora. Olha isso. Novo, novo. Traves, então, esse fala, ó. Novo, 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 novo. Perfeita condição. Graças a Deus não aconteceu nada terrível com ele. Foi até uma loucura ter ele com esses tênis aqui lá. Mas foi legal. Ó. Vocês viram também no vídeo. É porque quem não viu, mano. Eu fui com o Rakim Kweiss. Meu amigo foi com esse Kix New Balance. E a minha irmã foi com o University Blue. Então, esses aqui são os tênis que eu peguei pra limpar. Então, você pode ver também que teve pessoal usando o Dunk Playstation. Só tem 24 no mundo. 500, 600 mil reais o tênis. O cara lá usando. O cara é brabo. Mas é isso. Tomem cuidado que você já vai pro festival. Não vá com o Dunk Playstation. Não vá com os Treves que o pessoal for aí. É mais de camussa, né? Eu fui com o Treves de couro porque o de couro é bem de boa de limpar. Se fosse de camussa, imagina o trabalho que eu ia ter fazendo tudo isso aqui. Limpando devagar. Tendo que restaurar a camussa. Escovar. Passar a borracha. Passar aqui essa arminha aqui, ó. Uma escova de aço, né? Pra poder limpar. Então é complicado, mano. É de me ficar o couro, né? Acontece às vezes de me ficar o couro. Mas o meu tá inteiro. É isso, então. É assim que você limpa os seus queridinhos depois de você ir pro festival. Muito simples, muito fácil. Não tem nenhum mistério. Qualquer pessoa pode fazer em casa. E lembrando, qualquer material. Detergente, um pano normal de louça, uma esponja e aquela escova de tanque que toda mãe tem em casa. É isso, então. Deixa o like no vídeo se você curtiu. Deixa o comentário também. E espero estar de vocês. Até o próximo vídeo.